Boa noite. Gostaríamos também de agradecer à equipe organizadora deste festival e destes seus colaboradores. Aos ensaiadores responsáveis, grupos participantes e a todos que acolheram esta iniciativa de bom lugar, aceitando o convite de participarem na 4ª edição do festival. Às senhoras que ornamentaram a Igreja de uma forma tão original e bonita, bem como os arranjos gratificantes e a todos aqui, de uma forma ou de outra, contribuíram para a realização deste projeto. Irão participar esta noite três bandas da nossa terra. Estas dão grande ânimo a diferentes momentos da cultura graciosense, sobretudo, entre outras, a brilhantar as expressões da padroeira, da ilha, por isso é imprescindível a sua atuação neste festival dedicado à Nossa Senhora. Para dar início ao conceito desta noite, e ao contrário dos anos anteriores, onde esta se iniciava com a filha arpónica da casa, este ano, por razões logísticas, teríamos dado a atuação da filha arpónica do Progresso de Guadalupe. Foi fundada na Freguesia de Guadalupe, do Conselho de Santa Cruz da Graciosa, no dia 29 de dezembro de 1963, no âmbito do Clube Central e Recreativo de Guadalupe, um escolar comum de Sporting Clube de Guadalupe, mantendo-se em atividade desde essa data até ao presente sem interrupção. A conta da sua fundação, a filha arpónica do Guadalupe, teve com o maestro Vítor Silva, Rufino Cordeiro, Alberto Pires, Manuel Cordeiro, Gabriel Cunha, Padre Simões Borges, Manuel Eduardo Silva, Luís Pires e Eduardo Nunes, e, presentemente, Marco Paulo, e com o líder dos destinos da Progresso de Guadalupe. No ano de 1991, separou-se do grupo que a fundou. Foi-se instalado no edifício da Casa do Povo de Guadalupe, onde ainda permanece até hoje. A 28 de dezembro do ano de 2000, desvincula-se definitivamente do Sporting Clube de Guadalupe, constituindo-se assim como uma associação por inscritura elaborada no cartório notarial de Santa Cruz da Graciosa. Atua normalmente em festas de caráter religioso e profano. No ano de 2001, gravou-se em mim parte do seu repertório, que utilizava na altura nas suas atuações. Já se exibiu para além da Ilha Graciosa, nas Ilhas de São Jorge, Vela Xicarita, Flores, Santa Cruz, Corvo, Santa Maria, São Miguel, povoação em Nordeste, Pico, São João Roque e Terceira, Fundo de Bastardo, na cidade de Afonchal, Ilha da Madeira e ainda em Lisboa, na Avenida da Liberdade. No mês de agosto de 2015, esta filha harmónica participou numa arruada no Boto de Leite, organizado pela Casa dos Açores de Faro. Na mesma data, também participou num festival de bandas, organizado pelo Inatel em Faro. Esta noite, vamos apresentar os temas We Are The World, Michael Jackson e Leonor Grinchy, Mamma Mia dos Ava e, para terminar, Aldeia da Música. Convosco, a filha harmónica, união, progresso de cada um. Aplausos 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 Amém. 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 A Filar Móntica da Casa da Casa da Filar Móntica, esta instituição foi fundada a 27 de Março de 1938. Desde então, manteve a sua atividade sempre constante, desdobrando-se em diversas áreas na cultura, tais como na fila armódica, através da sua velha fila armódica, aqui há uns anos no teatro, com representações teatrais, e um palco adaptado, esta nobre arte, recitais de piano e o cinema, com filmes semanais durante várias décadas, com uma máquina de cinema em que na Ilha Graciosa existiam apenas só duas delas. Daquele género, constatando atualmente um espólio que se encontra disponível a todos que querem visitar na sua sede, mais antiga, Associação de Fraguesia da Luz. A fila armódica da Luz, como habitualmente oferecida, é composta pelos seus sócios, em que são os músicos, no efetivo, na sua banda fila armónica, e pelos seus sócios, os quais contribuem anualmente com o pagamento das suas cotas. A banda da fila armódica União Polar Luzense, já recitou quase todas as ilhas dos Açores, faltando apenas as ilhas de Santa Maria, São Miguel e Corvo. Foram três as visitadas, Foram três as visitas à Ilha do Pico, duas delas na década de 80 e uma já em 2012. Pelas comemorações dos seguintes anos do culto do Sr. Bom Jesus, me lembrou-se a Fraguesia de Salvador, no concerto da Madalena. Uma viagem às lares da Ilha das Flores, à festa do imigrante, três viagens à Ilha de Sena, precisamente às festividades do Porto Espeio, Fontainhas e Toteira. Duas viagens ao Pial, uma na década de 80 e a mais recente em 2006, com a participação de um festival musical organizado pela Fraguesia dos Lourinhos e um concerto e desfile organizado pela Câmara Municipal da Horta. Em 2013, a sua banda fila armónica participou pela primeira vez na sua história na Semana Cultural do Conselho das Velas, em julho daquele ano. Já em 2016, esta banda fila armónica participou na primeira edição do festival Pautas de Luz no segundo dia, o qual foi dedicado às fila armónicas de ida em janeiro do ano passado e participou novamente na Semana Cultural das Velas num passeio agendado pela fila armónica, tendo acompanhado também naquela festividade da Ilha de São Jorge, a Marcha de São João, do Centro Social de Paroquial Nossa Senhora da Luz, com um tema Açores Unidos. Mas foi no ano 2000 que esta instituição atingiu o seu principal marco com a digressão ao Canadá, precisamente pelas festas de Nossa Senhora da Luz em Tronto, festa levada para aquela cidade pelos imigrantes luzenses lá radicados. Atualmente, a sua banda fila armónica é composto pelo seu maestro e cerca de 30 músicos, mantendo a sua atividade à Escola de Música, agora com a renovada aposta, auxiliada com um muito importante protocolo com a Academia Musical da Ilha Graciosa. É com o apoio de vários professores do ensino artístico da Escola Base e Secundária da Graciosa e producentes da Academia Musical da nossa ilha na preparação de novos músicos com a várias descendas de alunos inscritos na sua escola. O responsável pela sua direção musical é o maestro André Simas, o qual assumiu o cargo em outubro de 2016. André Simas, professor e mestre de colarmónica popular dos índices, é natural da Querida, do Mesquim, Ilha do Pico, bem cedo deslocou-se para a Ilha Graciosa para frequentar o curso profissional nível 3 em Música, na extinta Escola Profissional da Ilha Graciosa. Integra-se na Academia Musical da Ilha Graciosa. Especializou-se num instrumento de trompa de harmonia, instrumento que este leciona na Escola Básica e Secundária da Ilha Graciosa já há mais de meia década. Trabalhou com as 4 filharmónicas da ilha, tendo colaborado com resultados ímpares na formação de novos músicos. É um fundador de jovens músicos por natureza, mas também possuidor de uma especial capacidade para lidar com músicos das diversas idades. Foi trompetista na Orquestra Regional Neira Soriana. A atual direção desta instituição tem como titular os seus órgãos sociais a somaria de maioria jovens, do qual destacaria o seu presidente de Val Santos. Esta filharmónica tem afetado o vós-precursos de praticamente todas as suas vendas filharmónicas, das quais milhares de igrejas da coerção, sendo composto essencialmente por jovens abaixo dos 25 anos de idade. Contudo, mantém a sua atividade com as transversais dificuldades que qualquer uma coletividade tem na nossa ilha. Sendo um importante vetor de angriação e inclusão social, o seu repertório para o concerto é essencialmente virado para a música ligeira, com temas internacionalmente muito conhecidos. Hoje vamos presentear com três bonitos temas. Cristo del Amor de Francisco Moreno, Senhora do Carácter de Vita Rezendes. O último tema será You're Beautiful de Frank Martinez. Senhoras e senhores, a filharmón que tenhamos lá a presença, venda da casa. Valor, professor. Aplausos 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 Amém. 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 aos 8 anos de idade de Filarmónica Recreios Artísticos. O seu vasto currículo musical importa destacar... Foi mestrinha a título provisório da banda Filarmónica de Ia de São Mateus do Pico, onde teve o seu cargo de Escola de Música da referida banda no ano coletivo 2003-2004. Foi diretora técnica pedagógica da Academia Musical da Ilha Graciosa nos anos relativos 2004-2005 e 2005-2006. Foi mestrinha e formadora do Corpo da Matriz Santa Cruz da Graciosa de 2004-2007. Foi fundadora da Fundação de Bandas Filarmónicas dos Vassouros. Foi mestrinha da banda feminina portuguesa, sediada em Santa Maria da Feira. Em 2012, frequentou uma Masterclass da Direção da Banda com o conceituado Maestro Alberto Roque. Vânia, portanto, é professora de nomeação definitiva do quadro da Escola Básica e Secundária da Graciosa desde setembro de 2004. É mestrinha da Filarmónica Recreios dos Artistas desde 2003, da qual também é responsável pedagógica da Escola de Música. Possui formação em Música de Terapia, bem como mestrado e professora de ensino básico variante de educação musical. A Filarmónica Recreios dos Artistas da Vila de Santa Cruz da Graciosa foi fundada em 1 de janeiro de 1913. Desde essa data até em 1987, tocou em todas as festas da sua freguesia e também em algumas de outras freguesias da ilha. Em 1968, participou num concurso organizado pela FNAT na cidade de Angra do Heroísmo e obteve o primeiro lugar. Fez direção pelas Ilhas dos Açores, exceto a Ilha do Corvo. Em 2003, também se deslocou a Ilha da Madeira e tocou em diversas festas. Em 2005, deslocou-se aos Estados Unidos da América do Norte e lá tocou-me nas grandes festas de Fall River, na festa da Senhora do Loureto, na cidade de Loa, nas festas da cidade de Pataca e ainda tocou-me na cidade de Pibery e Cambridge. Em 2010, deslocou-se ao continente português e tocou-me em São João do Louro, em Santa Maria da Feira e em Fátima, na Capelinha das Aparições e na cidade de Loos. Em 1990, esta coletividade adquiriu o Estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública. Está inscrita sob o número de 3831 do Centro de Cultura e Desporto do Inatel. É sócia fundadora da Federação de Bandas Filarmóndicas dos Açores. Tem um quarteto de saxofones. A banda é constituída atualmente por 40 estudantes. Tenho a Escola de Música com 12 elementos e como coordenadora a maestrina da banda, que conta com a colaboração de alguns estudantes. Esta noite seremos presenteados com os temas I Dreamed a Dream, Amor a Portugal, Aleluia de Cohen. Estes três temas serão acompanhados muito em quatro pelo professor Fábio Mendes e na voz pela Francisca Vasconcertes. Estes três temas serão acompanhados muito em quatro pelo professor Fábio Mendes e na voz pela 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 Fábio Mendes. Estes três temas serão acompanhados muito em quatro. 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 Obrigado. 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 Aleluia, 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 aleluia. Obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado. 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 ...de receber o ensamble de sobres do José Damião de Almeida. Este assamble foi criado com o intuito de participar neste 4º Festival de Pautas de Luz. Estes 6 elementos fazem parte da orquestra do José Damião de Almeida de São Jorge. Tem como a estrina Marla Monteiro. Marla Monteiro nasceu na matriz de Deórta, mas em eternidade foi viver para a ilha de São Jorge, onde estudou e completou o seu ensino secundário. Como colseira da Santa Casa da Misericórdia das Velas, ingressou no Conservatório Regional de Angra do Heroísmo, na classe de canto, como professora de Al Lanova, obtendo desta forma o curso de canto. Participou no curso da direção acionado por Luís Bragança, Gil e Manolo Guterres, com patrocínio da Inatel. Participou no Master Classes de canto com o Supremo Joana Levy, apoiado pela Direção Regional dos Assuntos Sociais. Participou também no Workshop da Terceira de Técnica Vocal com Baritino Rui Biada. Participou no Master Classes de canto com Liliana Arnicelli, Menso Supremo, no Conservatório Valde de Sousa. Possui o certificado de formador no curso extra-escolar do canto, área de formação obtido pela Direção Regional da Cultura. De vários projetos musicais em que tem participado, destacam-se a Direção da Orquestra da Praia da Vitória, formação de um coro juvenil e uma pequena orquestra de sopros, desde o Orfeão. Foi solista em vários concertos, apresentados pelo Conservatório Regional de Angra do Heroísmo. Participou no primeiro festival das comunidades, inserido nas festas de concenias de Angra do Heroísmo nas São Joaninhas. Foi coralista e socialista do Coro de Tiberno Freio, pela Terracente da Terceira. Participou em vários eventos musicais organizados pela Igreja da Sé de Angra do Heroísmo, a convite do Maestro Padre Duarte Rosa. Formou e é a mestreira do Coro da Orquestra da Associação José Daniel de Almeida. Realizou projetos no âmbito musical para as escolas organizados pelo Museu Francisco de Lacerda, com o apoio da Direção Regional da Cultura. Realizou um projeto no âmbito musical com o Instituto de Santa Catarina, Cresce já tem diferença e até ele, de outubro de 2018 a maio de 2019. Organizou e realizou em São Jorge e nas Lares do Pico, pela primeira vez uma obra dentro dos Açores, Rekin for the Living the Day Forest, com dois cores e duas orquestras, José Daniel de Almeida e Lares do Pico. Fez um workshop de técnica vocal com o Coro das Lares do Pico para a preparação desta obra. Participou como solista mais uma vez no dia da Região Autónoma dos Açores de 2019. Neste momento está a preparar obras com o Coro e Orquestra José Daniel de Almeida para levar ao palco de Lisboa e Manteiga Estrela. Nesta noite vamos apresentar os três temas. Cinemaparadismo de Enio Monicon, The Living Stable Blues de Jake Gall, Killer Tango de Sonny Kampanek, The Outer East Art de Gary Stuchan, Lácio Yanga de Randell, Nas Vozes de Marlon Monteiro, Francisco Henrique Silva. Boa audiência. 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 Amém. 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 e que sejam nós também a trazer, se Deus quiser, um convite também às boas suas vendas para lá e o nosso muito obrigado, um bom ano para todos. Amém. 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 Obrigada. Amém. E por fim, para terminarmos da melhor forma, esta noite vamos unir os nossos instrumentos em um cântico de louvor para depar o índio de Nossa Senhora da Luz. Aproveitamos também a oportunidade para agradecer a vossa presença nas nossas festividades. Esperamos que tenham tido uma noite agradável na nossa companhia. Boa noite e até amanhã. Boa noite. 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 Boa noite.